Você me mata, ai seu chupelo, ai, ai seu chupelo Sábado na balada, a galera começou andando chão E passou na menina mastida, com a craze e com a senha falada Nossa fé, nossa fé, assim você me mata Ai seu chupelo, ai, ai seu chupelo Melissa, Melissa, assim você me mata Ai seu chupelo, ai, ai seu chupelo Sábado na balada, a galera começou andando chão E passou na menina mastida, com a craze e com a senha falada Nossa fé, nossa fé, assim você me mata Ai seu chupelo, ai, ai seu chupelo Melissa, Melissa, assim você me mata Ai seu chupelo, ai, ai seu chupelo Guanabara e na balada, 관abara e na balada Você me falta, você começa um porco de graça Um porco de graça e na bolsa E na bala, Eu não sou em marinheiro, eu não sou em marinheiro Sou capitão, sou em capitão, sou em capitão Baila-la-bamba, baila-la-bamba Baila-la-bamba, baila-la-bamba Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu chupelo, ai, ai, seu chupelo Baila-la, baila-la-bamba, baila-la-la-bamba Ai, seu chupelo, ai, ai, seu chupelo